Eu estou recebendo aqui o psicólogo Tiago Salsa Corrêa, que vem nos falar sobre suicídio. Bom dia. Não é tão simples assim, né? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Primeiro, parabéns por ter a coragem de trabalhar essa temática na rádio da saúde mental. São poucos veículos sérios que realmente enfrentam esse perigo iminente que a gente tem. Por que você fala tão pouco sobre isso, Tiago? Sabe que acontece uma coisa? Eu dou palestras, né? E eu estou indo nas escolas, inclusive eu conversei isso com pessoas, elas não acreditam. Eu chego na escola, me chamam para trabalhar essa temática. Aí o diretor chega assim, Tiago, pode dar sua palestra? Mas só não fala duas palavras. Eu falo qual, diretor? Suicídio e homossexualidade. Eu falo, mas como? Eu vim aqui trabalhar suicídio. Não, trabalha sem falar. É um tabu. Parece piada, eu sei. É um tabu. E esse tabu traz a incoerência, traz a dúvida, traz o medo, né? Tiago, quem mais se suicida? O homem ou a mulher? É isso que me assusta. É por isso que eu estou participando de um grupo de políticas públicas para a proteção da mulher que o Fábio Traj está organizando com juízas, promotoras. De oito suicidas que eu acolhi, eu posso dizer que seis, sete são mulheres. Mas, por exemplo, a mulher, ela quer se suicidar. E depois do atendimento, ela, essa ideia dela, porque o suicida tem uma ideia fixa, essa ideia desaparece ou ela se conscientiza de que aquilo é um mau negócio? De tudo que eu estudei, de todo o levantamento teórico que eu faço, o suicida nunca quer morrer. Nunca. Ele tem a fantasia que no último minuto vai vir um herói e vai salvá-lo. Só que isso, muitas vezes, não acontece. E depois de um atendimento com um psicólogo, um atendimento sério, baseado em saúde mental, nas teorias da psicologia, a chance de mudar uma situação dessa, eu acredito que é mais de 90%. Esse tema é fantástico. Fala, Sérgio Cruz. Pois é. O suicídio é uma espécie de estágio, último estágio, né? Autodestruição. Antes do suicídio vem o quê? A depressão? Olha, a OMS diz que em dez anos, um terço do mundo vai estar com depressão. Eu acredito que hoje, de dez pessoas, não em si o transtorno, mas sintomas depressivos, nessa sociedade que a gente vive, violência, as crises, eu acho que de dez pessoas, nove estão com depressão. E a depressão é um mal. Eu falo que ela é pior que o câncer, porque o câncer, ele sai ali no exame. A pessoa enfrenta a situação. É uma doença terrível, mas a depressão é invisível. E ela é desmerecida. Então, com certeza, a depressão, a quebra da família, a falta de empatia, de respeito na nossa sociedade, a mulher deveria ser protegida por todos. Cada um aqui teve uma mãe e ama. Os que perderam a mãe morrem de saudade. E hoje, é só olhar. Mato Grosso do Sul tem um feminicídio por semana. Graças a Deus, a gente tem uma juíza, a juíza Jaqueline, ela é muito atuante, coloca todas essas pessoas na cadeia. Mas olha o que chama a atenção. A maioria de quem mata a mulher é ex-companheiro. É alguém que ela amou. Doutor, esses dias eu, abordando esse assunto aqui em editorial... Ontem, eu estava imaginando o seguinte. Muitas vezes, a separação é sempre muito doida. Ela dói para qualquer um dos lados. Por que o casal, quando está se separando, não olha com carinho para os filhos? O que está acontecendo? Olha, eu acho... Eu tenho uma teoria que vem muito com a questão do desenvolvimento da tecnologia, dos novos meios. Eu mudei para Campo Grande em 2004, domingo, sábado, Dona Afonso Pena. Existia toda uma juventude que ia para lá conversar. Hoje, você passa lá, ninguém está lá, está todo mundo no WhatsApp. Essa é uma questão. Mas, quando se separa, parece que o pai não se separa da esposa. Ele se separa da vida familiar. Eu vejo um abandono muito grande em todas as escolas, seja particular ou pública, da figura do pai. E eu posso afirmar com certeza, não existe criança, filho, mesmo com 23, 25 anos. Eu conheço pessoas que o pai se separa com 25 anos. Ninguém sai, assim, ileso dessa violência que é a quebra da família. Muitas vezes, as pessoas falam, não, mas isso daí é na classe pobre. É em todas as classes. Olha, é surpreendente. Uma vez, eu atendi numa escola particular. Me assustou muito. Foi o grande primeiro choque em relação. E eu atendi uma média de 40 meninas e fiz toda uma devolutiva e marquei com os pais. Numa escola particular dessa capital, tá? E era assim, das 7h às 7h30, das 7h30, para dar uma devolutiva. Olha, estive com a sua filha, percebi isso. O senhor sabe quantos pais apareceram de 18? Nenhum. E não era assim. Eram juízes, advogados, médicos, psicólogos. Tinha até psicólogo. Eles simplesmente acham que trabalhar é mais importante que estar aí. Por que que o jovem... Por que que alguém tão jovem prefere extinguir a vida? E a vida é bela. A vida vale a pena. Ela é difícil e dura para todo mundo. Mas ela vale a pena ser vivida. Por quê? Que sociedade nós somos que a mulher está sendo tão assassinada, que existe tanto racismo e que os jovens preferem morrer. Tiago, tem saída? Tem. Tem. Existe uma saída. Ela é simples. Eu não venho aqui inventar a roda. Inclusive, eu passei isso para o deputado Fábio Tradi. Ele vai brigar. Ele é uma pessoa que assumiu um acordo com a saúde mental. É a inserção do psicólogo. Não é com remédio. Não é prendendo. Não é enchendo o presídio. Não é com armas. O psicólogo, desde a escola, a gente está perdendo muitos policiais. Agora eu pergunto, quem chora pela polícia? Agora tira a polícia. Vê se a gente consegue andar na rua. Semana passada, mais um policial se suicidou. Precisa de psicólogo nas delegacias, nas instituições, em todos os lugares. O psicólogo é a chave fundamental se o governo realmente quiser resolver isso. Mas, doutor, em relação, por exemplo, à questão do suicídio, quais são os problemas mais comuns que levam a pessoa, de um modo geral, ao suicídio? Porque eu tenho visto, por exemplo, as pessoas de mais idade, geralmente, quando deixam as cartas, mas é problema financeiro e tal. O problema financeiro termina exercendo muita influência na questão do suicídio? Olha, é claro que a vulnerabilidade social faz mal a todos, mas eu não acredito. Eu, quando me dei conta, quando eu comecei a fazer realmente o levantamento e passou de um score que eu pude fazer um diagnóstico disso, eu cheguei a perder o sono. Eu precisei, numa época, tomar um remédio para voltar a dormir. O psicólogo é o psicólogo. Isso. O psicólogo é o... Você quase se deprimiu. Mas sabe o que eu descobri? É. Sabe qual o maior? O que está em quase 99% dos casos que eu atendi? É. Abuso sexual. E esse abuso sexual, incesto. De oito meninas, de dez meninas que eram suicidas, nove a dez passaram por um abuso sexual. E dessas nove, dez, seis, sete, foi dentro de casa ou vizinho. Isso me tirou o sono. Eu começava a olhar para o lado. Eu lembro que era uma semana quando eu levantei meus dados e eu falava, meu Deus, quem são os abusadores? É em todo lugar e é em todas as classes. É assustador. É preciso a sociedade encarar o fato... O idoso, quando ele se suicida, quando a gente conversava, eu conversei poucas vezes com idosos, mas eu falava da infância do idoso, ele tinha sido abusado. Ele só tinha durado mais. Porque antigamente, acho que as pessoas não tinham tanto essa liberdade de trabalhar suas dores, então se fechavam mais, então elas sobreviviam mais, mas uma vida infeliz. O abuso sexual é uma mancha na alma. Tiago, esse tema seu dá um, dá um, dá vários programas. E gosto muito de vir aqui. É um programa que abre, abre para a realidade da nossa sociedade. Parabéns a todos. Muito obrigado. Eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. e convidá-lo a voltar mais vezes, porque esse tema é aquele tema que o camarada para o carro e encosta para ouvir. A outra vez que eu vi aqui, eu recebi uma notícia do Japão. Parece brincadeira. Alguém no Japão ouviu a gente. Mas temos ouvintes lá. Duas pessoas na Amazônia. Saudita. Eu fiquei impressionado. Através da rádio. Fiquei impressionado. Mas muito obrigado, viu? Obrigado a você. É um prazer estar aqui. Pela sua presença. Obrigado. A sua jornalista Ana Raquel Barbieri. Minha grande companheira. Nossa. Ajuda nesse trabalho. Ela é a minha saúde mental. Belo trabalho. Obrigado. Parabéns aos dois. Obrigado. Obrigado.